O Senhor nos deixe, O Senhor nos deixe, O Senhor nos deixe, Amém. 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 Maria we, ya adorana, omgavo, ogudukchira, ogutonji, ogudarimuakwa. Amakumalunjiga aki oeste. Amakumalunjiga aki oeste. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? A gente tem que falar com os céus. Eles têm que falar com as coisas, como se tornam, se tornam os céus. Mas nós estamos falando de Paulo. O que é Paulo? Paulo, ele está na sua vida. Ele está na sua vida. O que é o que é o que é o que é a Roma? Ele é o que ele está. O que é isso? Máhura quentesi. Omri-Kristu tuli omontou, tule kekutamuengo, e nko tukichilize kristu, o ape-sile omruetoroku babana-varhanga, e zingo atiyambe tujireti, tudichenye, tubomontoumue babana-varhanga. Tukichilize tuli abana-bohau, abana-varhanga, tuli abana-bohau, tuliwa mokuishku, tijilize, kakutoreze omangaragaiti. Echakashateci pahurali kweje sanetju. Rhanga omlingo be akakutora na mko koi. Yavoli mkufu, yavoli mlingo, yavoli kachi, okoli kono rhanga nikoyayak zineci, wikakayaku shorduirem baurean zirangu. Hao karno anga owaan shorduirem taka tzizeci. Mdaka zirenyo, ni kubanihisa. Okavoli maurem blykauka. Okavoli maurem kufu. Okavoli maurem maaklu. Okavoli maurem zitsi. Okavoli maurem oka vinocha. Yavuzora na takaya kriaci. Yavuzora na kukul. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que é? O que? 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 O? 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 Amém. 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 Então, vamos lá, vamos lá. ... ... E aí tu? É lá, é lá, eu tenho choque. É lá, eu tinha que ter ganhado a gente, a gente não tirou. A gente veio muito morio para o Anguia. O que foi que está à casa? E aí tu? A gente vai morrer para meleza, um pouco, não, eu tenho que falar. E aí tu? A gente vai morrer, eu tenho que morrer. E aí tu? Dê o meu chão? E aí tu? Tem que morrer, eu tenho que morrer. Eu não sei. E aí tu? Apoio Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 O que o ESCOPA pode ser? O que a Karekul Gahais, dizem... Karekul Gahais, aqui já o Karekul Gahais... Karekul Yeba income-generating projectices... Marekul Gahi, para a partida da Karekul Gahais... Então, em Jantar, daqui a pouco... E nós temos que esperar para a posta em julio. Nós esperamos que a posta... A posta da cesta e todos os péssemos estão juntos... O que é isso? Amém. 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 Amém.